Aô, tempo bom, mais uma lambada aí, essa fez parte da trilha sonora da novela Tieta, 1989, eu era piarzinho assim, rapaz, só faz tempo, Nando Cordel, e a galera que tá curtindo, vão lascar o dedo no coraçãozinho lá, viu, chama! Quando eu olho pra você, quando eu olho pra você, eu não sei me controlar, eu não sei me controlar, não seguro meu desejo, não seguro meu desejo, fico doido pra te amar, fico doido pra te amar, os seus olhos tem amor, os seus olhos tem amor, o seu jeito tem prazer, E aí